Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a Old World aqui no canal do Waka, mas por eu dizer vocês comigo. E galera, sinceramente, esse jogo aqui é um daqueles jogos que eu olho e falo, what? Como assim isso passou despercebido? Não é possível, isso aqui é um jogo maravilhoso, galera, extremamente baseado, não baseado em Civilization, mas ele é um 4X que lembra muito Civilization, só que na minha humilde opinião, tá? Melhor. E eu vou mostrar pra vocês, vou contar pra vocês aqui mais ou menos o porquê. Antes de mais nada, desce aqui, deixa aquele like, eu vou fazer esse primeiro episódio, dependendo de como vocês gostarem, de como vocês pedirem aqui nos comentários, eu posso continuar a fazer toda uma série aí de Old World. Eu quero deixar claro o seguinte, galera, eu sou um novato nesse jogo, eu tô aprendendo agora, tá? Então, pra aqueles que não conhecem o jogo, maravilhoso, a gente vai conhecer junto aqui. E pra aqueles que já conhecem o jogo, cara, deixa nos comentários aqui qualquer dica que você quiser deixar, porque com certeza vai me ajudar, tá bom? E assim vai ajudar também quem tá acompanhando a série aqui. Galera, vamos lá! Vamos começar a jogatina, single player, a nova jogatina. Ah, galera, importante dizer, esse jogo aqui, ele é feito, né? O desenvolvedor desse jogo aqui, o distribuidor também, é a Mohawk Games. Em particular, é quem fez Offer Trade Company, que é um jogo que eu acho maravilhoso, tá? E aqui, sinceramente, isso aqui tá muito próximo a uma obra-prima de jogo de Forex, vocês já vão entender o porquê. Galera, o que que acontece? Você tem algumas nações aqui, né, pra você escolher, e todas elas são baseadas em nações antigas, né? Não é à toa que o nome é Old World. Então, tem um cara aqui da Síria, tem um cara da Babilônia, tem a menina aqui de carta, enfim, né? Tem várias diferentes nações aqui, eu vou passar rapidinho só pra vocês verem, pra quem não conhece o jogo. E eu quero jogar de Egito, por quê? Porque, sim, é basicamente isso, não tem muito porquê. Eu simplesmente quero jogar de Egito, porque eu acho legal. Mas pra quem for jogar, tá? Eu já vou deixar aqui uma dica. Quem for jogar, e quem quer jogar no MinMax, enfim, todas essas questões, vocês têm que olhar, principalmente, né, o que você tem, o que que você começa, né, quando você fundou a cidade e tudo mais. Então, quais tecnologias você começa, quais são as suas construções únicas, né? Quais são as suas famílias e qual tipo de líder, qual que é o arquétipo de líder que você tem. O mais importante dessa linha aqui, tá, galera, é você olhar as suas famílias. Por quê? As famílias, elas são extremamente baseadas, elas vão influenciar muito nas suas decisões durante o jogo. Eu vou tentar ir explicando mais ou menos o porquê aqui, no decorrer do jogo. Mas uma das coisas que eu quero comentar com você, que nunca viu Old World, ele tem um pouquinho de pegada ali de CK2, quando vai se falar na parte de herança, tá? Na parte de herdar terras, na parte de lidar com famílias, com vassalos, enfim. Tem um pezinho ali, vocês já vão entender como que isso funciona, tá, galera? Então, fica a dica aí, tá? Vocês têm que olhar isso. Nós vamos jogar com essa menininha aqui, né? Eu não vou falar esse nome, eu não vou. Mas o principal, galera, nós temos quatro famílias aqui. Das quatro famílias, três irão influenciar a nossa jogatina. Uma geralmente é descartada. E pra essas famílias, quando a gente coloca o mouse, sempre tem ali o que ela faz, né? Quais os bônus que essa família dá e quais as coisas que essas famílias existem, tá? Então, ali, por exemplo, essa família aqui, ela te dá mais dois de civic points por torno, mais dois de tecnologia por torno, menos 20% no custo dos especialistas urbanos, enfim, né? Te dá um monte de bônus ali e depois vem dizendo o que elas querem, o que elas demandam. Por exemplo, se a esposa for uma líder tribal, menos 40 de opinião com eles. É bem ruim ter opinião ruim com os vassalos, galera. É, tipo, bem ruim mesmo. Se tiver defensores na cidade que eles estão governando, sim, vocês vão entender. Esses caras vão virar seus governadores, literalmente são vassalos. Eles ganham mais gente de opinião em relação a você. E assim sucessivamente, tá, galera? Então, é muito importante ficar de olho nessas questões aqui. Algumas famílias são extremamente dependentes de onde você vai fundar a sua cidade. Por exemplo, se estiver faltando sal ou estiver faltando lavander, vai ser 10, menos 10, né? Negativo por turno. Então, são coisinhas que vão somando que você tem que prestar atenção, tá, galera? Nessas coisinhas, tá? Então, vamos começar aqui com ela. Simplesmente porque sim. Nós vamos jogar no justo aqui, que seria o modo normal do jogo, tá? Nós vamos jogar num mapa de tamanho médio, do lado do oceano mesmo, não tem problema. Eu poderia tirar do lado do oceano, mas whatever. Então, jogar só contra três oponentes, simplesmente porque sim, tá, galera? Pra gente ter mais espaço no mapa, pra brincar, pra gente ter mais espaço aqui pra contribuir com a jogatina. Galera, eu quero dizer pra você que o link desse jogo que tá aqui na descrição, esse jogo que tá disponível somente na app, que eu não achei ele disponível em qualquer outro lugar, se você for comprar o jogo por lá, não se esqueça de usar a tagzinha Mood, Waka, tá? Que isso vai ajudar bastante a divulgação do trabalho aqui, né? Enfim, se você puder fazer isso, por favor, faça lá. E além disso, aqui na descrição também, eu te convido a participar, a dar uma olhadinha lá na loja do canal. Clica aqui, planetomaka.com, tá? Clica aqui embaixo, dá uma olhadinha lá, tem alguns produtos, algumas coisas interessantes, principalmente tem alguns jogos, na verdade um jogo só, só Capitalist Lab, que você só consegue comprar por meios nacionais por lá, tá? Então, te convido a dar uma olhadinha lá. Galera, vamos lá. Então, aqui tem mais ou menos um background. Eu vou pular um pouquinho, porque senão a gente não vai conseguir jogar muitos turnos nessa primeira jogatina. E vamos lá. Um, perfeito. Então, esse é o gráfico. A primeira coisa, galera, a interface gráfica desse jogo é maravilhosa. É uma daquelas interfaces que de 0 a 10 você dá 11, sabe? Porque tem muitos aspectos, tem pequenos aspectos aqui que são maravilhosos. Então, vamos lá. Por onde começar? Meu Deus, é muita coisa. Primeira coisa, galera, esse jogo, né, como todo Forex, você tem suas unidades, você tem lá aquele monte de unidades, aquele monte de coisas e tal. Contudo, você não pode movimentar, você não pode fazer. Por exemplo, sei lá, se você tiver 50 unidades, você não vai movimentar 50 unidades. Sabe por quê? Porque tudo que você vai realizar nesse jogo é baseado nisso aqui, ó. Action Points. Você precisa desses pontos de ação. Esses pontos de ação vão dizer quantas coisas você vai conseguir fazer por turno, tá? Basicamente, falando muito por cima assim, eu já vou explicar um pouquinho melhor como que isso funciona. Então, isso aqui, galera, é a base do jogo. Tudo que dá Action Points é roubado nesse jogo, tá, galera? É muito roubado. Por quê? Porque isso aqui vai definir muita coisa lá na frente, tá? Mas vão lá devagarzinho. Então, primeiro aqui, você tem seu dinheiro, você tem a sua comida, a quantidade de comida que você tem. Você utiliza comida e outras coisas pra você construir coisas, mas também a comida, geralmente, quando você produz comida numa cidade, ela também vai lidar com o seu Growth. O Growth é pra crescer cidadões, cidadões pra trabalhar em tiles, mas não necessariamente tem que ter um cidadão pra trabalhar em tiles, enfim. Coisas parecidas ali com o Civ, mas um pouquinho diferente. Você tem aqui também Stone, tá? Você pode comprar e vender Stone, né? Você sempre pode comprar e vender recursos, desde que você tenha dinheiro. Então, dinheiro aqui é uma coisa extremamente importante. Isso aqui é... Aliás, isso aqui é Iron. Perdão, galera. Isso aqui é ferro. Isso aqui é pedra. Isso aqui é madeira, tá? Isso aqui são os pontos de ordem. Dá pra comprar, na verdade. É uma coisa que eu não lembrar. Mas, de fato, dá pra comprar pontos de ordem. Mais pra frente, a gente vai conseguir comprar pontos de ordem com dinheiro, né? Mas nós precisamos de tecnologia pra isso. Isso aqui é o meu Science in Hate, a quantidade de pesquisa que eu produzo. Isso aqui é o meu Civic in Hate, a quantidade de pontos civis que a gente produz. Eu já vou mostrar pra que isso serve, pra arbitrar leis, construir algumas coisas, enfim. Tem algumas coisas que eu uso isso aqui. Isso aqui é o seu Training in Hate, que seria mais ou menos um militar points ali. Tudo que você vai fazer militarmente falando, evoluir uma unidade, promover general, enfim. Quase todas essas coisas usam Training in Hate, que é extremamente importante pra quem vai pra guerra, né? Isso aqui são os recursos de luxo. Eu confesso que eu ainda não sei como é que funciona, tá, galera? A gente vai descobrir. Então, primeira diferença do Civ. Você não pode fundar cidades em qualquer lugar, tá? É a primeira grande diferença do Civilization. Você realmente não pode fundar cidades em qualquer lugar. Você tem que escolher muito bem o ponto que você tá fundando essa cidade pra fazer sentido pra você. Então, galera, esses pontinhos verdes aqui é onde eu posso fundar minhas cidades, tá vendo? Então, se eu fundar um pouquinho pra cá, por exemplo, ó, eu pego... Eu pego esse tile aqui. Nesse tile tem lavanda, que é maravilhoso, né? Então, eu posso pegar duas lavandas se eu vier pra cá, ó. Porque essa aqui também não some do pontinho. Vocês conseguem ver o pontinho laranjado ali? Espero que sim, né? Eu consigo pegar lavanda e eu consigo pegar praticamente tudo. Se eu descesse, por exemplo, provavelmente eu conseguiria pegar esse game. Eu chamo de game aqui, né? Mas são uns viadinhos ali. Isso aqui é Citrus, que é legal, se não me engano, é um recurso de luxo também. Então, beleza. Nós vamos andar pra cá, né? Eu vou clicar com o botão direito, andar pra cá. E nesse tile aqui, esses tilezinhos que tem essas ocas, vamos dizer assim, galera, são tiles chamados urbanos. Nesses lugares você consegue fundar cidades, tá? Fora desses lugares você não consegue. E lembrando que é uma cidade por city site. Eu não posso fundar duas, três cidades aqui. Não funciona assim, galera. Por city site, você consegue fundar somente uma cidade. Então, agora que eu estou aqui, eu tenho que escolher qual é a família que vai governar aqui. E é aí que começa a ficar maravilhoso o negócio. Porque cada família, ela te dá um bônus, contudo ela exige alguma coisa. Por exemplo, essa família aqui, pra ela é extremamente importante. Aliás, 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 quando você está fundando a capital, ela não exige nada lá, tá, galera? Você só tem que reparar no que ela te fornece, de fato. Tem isso. As capitais não tem problema nenhum. O problema são as outras cidades. Então, se eu colocar esse cara aqui, eu vou generar... Eu vou generar... Generar de generate, tá, galera? Eu vou gerar mais 20 points, que é maravilhoso. Todas as minhas cidades vão estar automaticamente conectadas, desde que seja com essa... Essa... Essa família, tá? Essa família comandando ela. Então, a cidade já vai estar automaticamente conectada. Mais pra frente, vocês vão ver. Tem uma penalidade por a questão dela não estar conectada. E conectada, galera, é conectada por estrada mesmo, tá? Vocês já vão entender isso. E mais alguns outros bônus ali. E quando eu fundo uma capital com esse cara, eu já ganho automaticamente um scout a mais. O que é bem interessante, mas eu acho que eu não vou com ela. Porque essa posição aqui que a gente está, favorece muito esse cara aqui, ó. Dá pra clicar com o botão direito, o botão do meio aqui, galera. Daí a gente trava isso aqui, ó. E daí dá pra ver cada coisinha, o que é cada coisinha aqui, sabe? O que é maravilhoso, o que é um... Ah, Deus do céu. Esses caras aqui, tá? Os Sighted Landowners, sei lá. Eles são uma família um pouco mais rural. Então, se eu fundar com eles aqui, eu ganho growth, né? Eu ganho mais dois de growth por ano, tá? Só dele estar comandando aqui minha capital. Pra todas as cidades que forem esses caras que comandam. Então, eles já ganham mais dois de growth. Growth vai promover cidadões dentro da minha cidade. Cidadãos trabalhando nos titles. Eu já disse que a gente vai chegar lá, né? Também promove cultura, tá? Pra todo recurso de crop, né? Lembrando que eu tenho dois itens de crops aqui, que é os dois cítulos, né? Então, por isso que eu falei que isso aqui vale a pena a gente pegar aqui. Ah, eu não olhei o que é isso. Eu não lembro o que é isso aqui. Depois a gente olha. Não dá pra ver agora, né? Oh, God. Nós podemos comprar tiles. E eu começo com mais dois citizens. Automaticamente, só de eu fundar com esse cara aqui. Lembrando que não é só com isso que começa. Porque cada nação começa com algumas coisas diferentes, lembram? Então, fundar com ela não é tão ruim. A gente pode passar o mouse aqui rapidinho. Deixa eu apertar ESC. Vou passar o mouse aqui rapidinho, só pra vocês verem o que as outras coisas dão. E deixa eu ver o que é isso aqui. Cítulos. Uau! Assim, maravilhoso, né? Definitivamente é essa família que a gente quer aqui. Perfeito. Então, vamos fundar a primeira cidade com ela, né? O tutorial eu acabei não desativando, galera. Mas, enfim. E agora eu tenho que escolher a minha primeira research, tá? Eu não preciso seguir isso aqui, galera. Posso fechar isso aqui? E eu tenho a minha árvore de tecnologia disponível aqui, tá? Eventualmente ela vai abrir. Só um pouquinho de lag ali na primeira vez que você abre. Mas são coisas que eu preciso, né? Começar a trabalhar. Você começa aqui com stun cutting, alien working e labor force, tá? Lembrando que isso aqui começa, sim, porque eu sou Egito. Outras nações podem começar um pouquinho diferente, tá? Bem importante dizer isso. Isso aqui é bem legal, né? Pegar a husband eventualmente não é necessário pra gente agora. Trapping é muito bom porque habilita o Slinger. Eu gosto muito de habilitar o Slinger no início. Shrine, pra quem vai fazer uma campanha aí de... Não diplomática, eu diria, mas cultural. Uma campanha um pouco mais voltada pra religião. Faz muito sentido você ter Shrine. E fora que tem alguns bônus muito insanos. Isso aqui me dá granary e me dá trastery, tá? Granary é muito bom porque me ajuda em fazendas, nas fazendas que eu vou construir, tá? Granary é insanamente bom. Mas como eu disse pra vocês, eu gosto de começar com trapping por causa do Slinger. Uma coisa obrigatória, mas eu realmente gosto. Então a gente vai começar com eles, tá, galera? Não me lembro o que Hamlet dá. A melhoria urbana que dá aquilo ali. Tá bom. Nós queremos trapping, tá? É a melhor escolha? Não sei. Eu simplesmente gosto por causa do Slinger. É mais ou menos o que eu faço quando eu tô jogando Civilization, enfim, né? Então, galera, nós começamos com esses carinhas aqui. Então, quem que são esses carinhas, né? Importante dizer. Esse carinha aqui, ó. Ele é nosso famoso Scout, né? E é o mesmo Scout lá do Civilization. Funciona de forma muito parecida. Os terrenos têm... Tem terreno dificultoso, enfim, coisas desse tipo. E é importante entender uma coisa aqui, ó. Ah, repara. Eu tenho seis Action Points, tá vendo, galera? Seis Action Points. Até aqui, eu gasto um Action Point. Fico com cinco. Lá no mousezinho tá aparecendo. Fico com cinco. Se eu mover até aqui, por exemplo, eu fico com quatro. Porque eu gasto outro Action Point pra vir pra cá. E se eu mover até aqui, eu fico com três. Tá vendo, galera? Tá vendo? Então, isso aqui é uma sacada que a gente tem que entender, tá? E como que isso funciona? Por que que é três espacinhos aqui, né? Por causa disso aqui, galera, ó. Ele tem três de movimento. Então, quer dizer que em planícies, por exemplo, quando não tem floresta, não tem montanha, enfim, coisas desse tipo, ele consegue mover até três tranquilamente, tá? Primeiro, nós vamos pegar isso aqui. Isso aqui são aqueles Good Ruts. Eu confesso que eu não me lembro o nome do Civilization. Mas são aquelas coisas que você acha no mapa que, enfim, é interessantíssimo. Na verdade, já que você tá mais pra esse lado, eu vou buscar, né? Eu vou explorar desse lado. Aqui tem um outro Scout que eu vou pra cima com eles. Aqui eu já tô vendo uma tribo bárbara. Provavelmente eu vou mover meu Warrior pra lá. E eu já vou mostrar pra vocês o porquê. Mas vamos andar com esse cara aqui primeiro. Eu quero vir até aqui nessa ponta pra ver se eu descubro alguma coisa. Aparentemente eu não descobri nada. Então, ok. Vamos vir pra cá. Nada ainda, ok. E vamos vir pra cá. Perfeito. Nada ainda. Então, agora eu só tenho mais dois pontos de movimento, né? Eu vou, em particular... Eu vou mover meu Warrior lá pra cima. Eu quero gastar um até aqui. Mas nós achamos um Ancient Sight, né? Tem toda uma historiezinha aqui. Eu só vou passar o mouse pra ver o que a gente pode adquirir, galera. Nós podemos ganhar 150 de pedra. O que é bem importante no início. Porque no início você gasta bastante pedra. Nós podemos preservar a história e ganhar global mais dois de ciência por turno. Isso aqui é insano. Insano. Ou isso aqui, lembrando, galera, é que a nossa rainha aqui, tá? Ela vai ganhar mais um de Winston. Então, por isso que eu vou ganhar mais dois de Science, tá? Mas quando ela morrer... Sim, galera. O seu rei aqui morre. E daí o herdeiro toma conta. No caso, nós temos um herdeiro aqui que é essa mulher aqui, tá? E ela também tem níveis de Winston, enfim. Todas essas outras coisas. Ela tem 12 anos, aparentemente. E isso aqui, nós vamos gastar 90, né? De comida. Nós vamos lá fazer uma oração pros deuses, né? Porque a gente achou um Ancient Sight aqui. E nós vamos ganhar aquelas coisas ali, tá? Então, legal, maravilhoso. Nós vamos, inclusive, tomar um traço, né? Que chama Piedoso. É Piles? Piles é Piedoso? Não, acho que não é. Acho que é outra coisa. Mas, enfim, não me vem a tradução agora. Nós vamos virar isso. E virando isso, nós ganhamos aquele global, né? Muita coisa. Contudo, a tecnologia, eu sinceramente acho que é melhor. Então, tecnologia Iris, tá? Pronto, ok. E agora eu vou usar esse Scout aqui pra ir pra cima, tá? Porque eu quero... Porque eu deveria ter subido com você, porque eu já sei que os bárbaros estão ali. Tudo bem. E agora nós temos um Worker aqui. Contudo, eu não tenho Action Points, né? Então, eu mandei mal aqui, porque eu realmente deveria ter começado a construir alguma coisa. Galera, automaticamente, tá? É importante mostrar isso aqui pra vocês. Quando eu clico aqui, ó, na nossa cidade que a gente fundou, né? Eu acho, eu acho, eu não gosto muito, né? Na parte que você fundou a cidade com os outros distritos aqui, dá uma confundida, né, galera? Eu acho que isso aqui é a minha única crítica mesmo ao jogo, pelo menos que eu achei até agora. Mas, assim, nada demais, né? Aqui, galera, você já começa fazendo um Settler, tá? Expand-se cidade no início do jogo é, tipo, é quase um must, galera. De verdade, tá? É quase um must. Vamos passar o turno? Uou! Né? Muita coisa! Uau! Ahm... Eu acabei esquecendo de mostrar uma coisa pra vocês. Eu vou mostrar... É, exatamente isso aqui. Exatamente. Tem a ver com aquele evento ali, galera. Como nós somos, né, aqui, o Egito, o Egito, ele já começa com a possibilidade de colocar alguma lei, né? E, em particular, a lei que ele pode escolher é se ele vai habilitar a escravidão ou não, né? Ou todo mundo vai ser livre. A escravidão, ela te dá mais pontos de ação no início, ela te dá infelicidade pra todas as cidades e todos os... E você ganha o traço de... Não, e todos os builders vão ganhar mais 10 de opinião em relação a você, tá? Já Freedom vai te dar mais tecnologia. Obviamente eu vou com Freedom, porque eu realmente acho que tecnologia no início do jogo faz uma enorme diferença. Apesar que Action Points também faz, tá, galera? Slavery não é um mau caminho, não. Nós vamos gastar os 400 pontos aqui, cívicos, que nós temos pra habilitar aquilo ali. Eu já deveria ter habilitado desde o primeiro turno, tá, galera? Que isso foi um erro meu. Então, quando a gente clica aqui no nosso... No nosso worker, automaticamente já aparece tudo que nós podemos construir, tá, galera? E quando a gente passa um mouse em cima do que nós podemos construir, dá pra ter uma ideia ali do que você pega nos lugares. E fora que quando você tira o mouse aqui, aparece aqui o que você poderia construir em cada um dos lugares e o porquê que você deveria construir lá. Por exemplo, se eu construir uma fazenda aqui, eu tenho 40% do Lush, eu tenho menos 40% porque é árido, então ficou elas por elas. Mas é adjacente a um vulcão, por algum motivo, não tô vendo vulcão nenhum ali, mas enfim, tá falando que é, quem sou eu, dá mais 40%. É adjacente a água limpa, né, por causa do rio aqui, então dá mais 40%. É adjacente a um pasto, é? 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 Então tá bom. Ah não, quando está adjacente a um pasto, ganha 40%, quando está adjacente a um granary, ganha 60%, e quando está adjacente ao Shrine of Ha, ganha mais 20%. Quando está, né? Não necessariamente aqui vai me dar isso. Então vamos passar o mouse aqui em cima das farms, né, e ver os melhores lugares pra se construir fazenda, e dá pra ver que de fato é aqui nessa linha mesmo, né, galera? Essa linha aqui é meio insana pra se construir fazenda. Mas você se lembra se a gente pega esse recurso de luxo, a gente ganha um monte de coisa? Contudo, eu não consigo, ó lá, ó, eu preciso de Land Consolidation pra pegar essas coisas. Então, deve ser algum tipo de pesquisa aí que a gente tem que fazer. Perfeito? Então nós vamos vir pra cá, e vamos começar nossas fazendinhas aqui. Faz a fazenda aí, por fim. Você, por favor, vai subir, tá? Eu posso promover esse cara, galera, né, e inclusive adicionar um general também. Contudo, generais aqui, provavelmente só tem eu e mais algumas pessoas. Isso aqui vai perder defesa e ganhar ataque. Se eu colocar eu, se eu colocar a Isis de Zelot ali, ela vai ganhar 9% e perder 5%. E se eu me colocar lá, eu vou ganhar movement points. Movement points não é ruim. 3% de crítico e mais 10 de XP. E fora que eu acho que quando eu ataco com ela, ela também ganha experiência. É interessante. Contudo, se eu colocar ela aqui como general, esse cara não pode se mover. Tem isso, galera. Tem isso, tá? Deixa eu ver... E se eu mover com ele, eu também não consigo promover ele. Nas promoções aqui, galera, tem várias coisas que a gente pode colocar, tá? Por exemplo, eu posso colocar combatente. Vai me dar ali 5% de ataque e defesa. Guarda, que vai dar 10% de defesa. Reckless, que vai me dar 25% contra generais. É isso? 25% de ataque e defesa contra generais. Interessante. E ranger, que eles vão ser mais fortes se eles tiverem a partir de uma floresta, né? Ok. Eu não vou fazer nada disso. Na verdade, só vou andar aqui pra cima pra colocar ele perto desse negócio bárbaro. Chegando lá, eu vou explicar o porquê pra vocês. Mas aquilo ali é extremamente importante pra gente. A gente ainda tem um pouquinho aqui de movimentação pra se fazer. Então vamos fazer essa movimentação. O que que eu achei? Ah, tem uma shrine aqui, ó. Vamos pegar. Uma shrine, não. Um negocinho ali, né? Achamos um soldado veterano maravilhoso. Eu quero que ela entre na minha corte. Porque assim eu posso contratar ela como general, tá, galera? Você tem uma corte também. É importante dizer isso. Inclusive, eu tenho esses membros aqui na corte. Sim, eu quero recrutar ela pra minha corte, né? O outro evento também é interessante. Mas eu acho que eu prefiro ela pra corte. Isso aqui, galera, é como se fosse... É porque isso aqui é bárbaro, tá? Isso aqui é tribo bárbaro. Isso aqui é tribo, só que eles não são bárbaros. Eles são um pouco mais civilizados, tá? Então tem essa grande diferença aqui entre essas coisas, tá bom? Isso aqui é ouro, tá? Isso aqui é ouro. Aqui, você. Calma. Ok. Vamos movimentar você. Vem. Opa. Tem um site ali. Eu quero ir pra lá. Eu quero verificar o que tem naquele lugar. Disputa de borda. Eu só tenho isso aqui pra clicar. Então a gente só clica e pronto. Nem vou gastar meu tempo lendo. Achei alguma coisa interessante aqui. Vamos pegar. Terra. Terra. Como é que fala? Ah, Cursed. Cursed é... Uh, crap. Não veio a tradução, mas enfim, não é bom, tá? Terra amaldiçoada. Pronto. Veio a tradução na mente. A gente pode pegar isso aqui pra ganhar a legitimidade. A gente vai perder Stone. Ou eu posso pegar isso aqui e ganhar um Scolar. Scolar agora não me faz tanto sentido. Eu ainda não posso usar ele em praticamente nada. Então vamos gastar Stones aqui e ganhar a legitimidade. Por quê, galera? Uma coisa que eu não mostrei pra vocês, né? A legitimidade, ela meio que... Ela vai te ajudar a obter mais ou menos ordens, tá? De acordo com a sua legitimidade, você pode conseguir dar mais ou menos ordens. Então isso é importante pra gente. Deixa eu andar até aqui pra gente enxergar mais longe. Não enxergou quase nada. Até aqui. Ok. Esse aqui, galera, não é um bom City Site, tá? Esse lugar aqui não é um bom City Site. Tem esse cara aqui que tá num... Aparentemente excelente City Site. Esse aqui não é bom. Vou contar o porquê pra... O porquê pra vocês. Bom, pode ser útil, mas bom ele não é. Ele não tem acesso à água, tá? Ele não tem acesso a um rio, nada desse tipo. Então acaba que o growth desse lugar fica sendo assim bem horrível, né? Eu poderia pegar isso aqui, salvo engano. Dá pra pegar isso aqui. Dá pra pegar isso aqui. Dependendo. Acho que colocando a cidade aqui, eu consigo pegar esse elefante, esse negócio aqui e esse aqui. Acho que dá, tá, galera? Acho que dá. Perfeito, né? Acabou todos os nossos comandos aqui. Vamos pro... Ah, eu tenho que educar o meu herdeiro, tá bom? Tem várias coisas aqui que nós podemos escolher, tá vendo? Eu vou passar aqui rapidinho. Você pode ser focado mais em guerra ou em comércio, enfim. Coisas desse tipo. Eu vou colocar filosofia porque dá mais ciência por turno, tá, galera? Filosofia Iris. Pronto. Vamos terminar de novo o nosso ano. Galera, cada turno aqui é um ano. Então, ela, por exemplo, a nossa rainha, ela começou... Ela tem 36 anos agora. Ela tem 36 anos agora, tá, galera? Eu vou passar o turno aqui pra vocês verem que ela vai pra 37 anos, tá? Eventualmente, o nosso herdeiro morre... O nosso governador morre, tá? É importante dizer isso. Então, ela ganhou o atributo aqui de estudante e ela vai ganhar mais 40 de experiência por conta disso. Isso é maravilhoso, tá? E evoluindo ela ali, 40 de 100. Eu não sei exatamente o que acontece quando você chega a 100, mas, enfim, a gente quer chegar a 100. E agora, a fundadora aqui, né? A nossa rainha, ela tem 37 anos, tá vendo, galera? Então, maravilhoso. Galera, eu não mostrei nem, sei lá, 5% do que o jogo é pra vocês. Assim, de verdade. Eu não mostrei guerra. Eu não mostrei vários dos recursos que dá pra pegar. Eu não mostrei várias dessas coisas aqui que a gente nem chegou a aplicar. Por exemplo, ambição. Como é que se ganha o jogo. Não falei nada disso, galera. Eu não falei nada disso, tá? Eu vou encerrar esse episódio aqui. Se você gostou, se você se interessou pro World World, deixa aqui nos comentários. Seria maravilhoso fazer uma série aqui pra vocês, tá, galera? O gráfico do jogo é maravilhoso. A interface do jogo é maravilhosa. Sei lá. Eu estou realmente fascinado com esse jogo. Eu realmente acho ele melhor do que Civilization. Pelo menos a minha experiência inicial tá sendo muito melhor do que foi com Civilization 5. Civilization 6, perdão. Eu não joguei muito Civilization 6. Eu acho que eu cheguei a jogar só até a primeira DLC. E daí eu dropei o jogo. Já a Old World aqui eu estou gostando bastante. Lembrando que esse jogo saiu ano passado. E se interessar, o link tá aqui na descrição, tá bom, galera? Mais pra vocês, vocês comigo. Aquele abraço aqui. Tchau, tchau.